Simba Vem cá amor, por favor, não deixá-lo Ficar junto que contigo eu me amargo Pois teu cheiro, teu sabor me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem bailar, vem dançar, solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Hoje no Palácio do Forró, bailão ao vivo Show baile com a banda Calypso do Pará Ingressos antecipados você ainda encontra no Magazine Miranda Ou aqui no Palácio do Forró, 10 reais Primeiro lote de 300 ingressos a 10 reais Depois, acabando esse, é 20 reais Então corra já, hoje na parte da manhã deve ter ainda Tá bom? Então corra Hoje, banda Calypso do Pará Aqui no Palácio do Forró Amanhã à tarde tem um bailão da terceira idade Vamos lá hoje Fica amor, por favor, não deixá-lo Fica junto, que contigo eu me amago Pois teu cheiro, teu sabor me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem bailar, vem dançar, solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor é mil Te pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Hoje no Palácio do Forró